21 de novembro de 98, é o dia que foi lançado Zelda Ocarina of Time, por muitos considerados um dos maiores jogos de todos os tempos. É uma obra-prima, e anteontem, no dia 22 de março de 2022, lançou oficialmente o primeiro port de Zelda Ocarina of Time pra PC. Eu sei que é uma matéria já um pouco passada, dois dias no tempo de internet, é sei lá, uns 100 anos no mundo normal. Todos vocês já devem ter ouvido falar sobre esse port em outros canais ou em outros canais de notícia, saiu em vários blogs. Eu tô meio corrido porque eu tô prestando um serviço pra Paramount Plus, pra nova série da Halo, que vai lançar hoje a noite de lançamento mundial. Vai ter um evento bem grande que eu vou estar lá, vou voar de drone já já, daqui a algumas horas eu tô lá. Esses dias eu não tô conseguindo fazer vídeo todo dia, mas eu não queria deixar essa matéria passar. Então se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de deixar aqui o like pra dar aquela força. E sem mais delongas, vamos falar sobre Zelda Ocarina of Time. O Ocarina of Time, ele lançou originalmente pro Nintendo 64, mas existe uma versão dele oficial pra 3DS. Se chama Ocarina of Time 3D. Então se você tem um 3DS, ou se você tem um bom computador onde você pode instalar a Citra, ou um celular como o Poco F3, onde você pode rodar igual você está vendo agora nessas imagens, recomendo que você jogue dessa forma. Mas é muito, muito importante que esse port tenha sido lançado agora, porque significa que ele tá 100% decompilado. A partir dos dados coletados durante a decompilação, o script que eles criaram pra fazer esse jogo pra PC, é possível adaptar também versões desse script, pra gente conseguir rodar esse jogo em qualquer celular, e provavelmente em qualquer console portátil, mesmo nos mais antigos. Caso vocês não saibam, tem aquele console pequenininho, o Funky, que é como se fosse um Game Boy Advance bem pequenininho. Existe uma versão de Mario 64 pra se rodar dentro dele, porque o jogo do Mario 64 já foi decompilado há alguns anos, e o mesmo processo aconteceu. Saiu o primeiro port de PC, depois saiu pra Android, depois foi saindo pros consoles portáteis. Hoje a gente consegue jogar Mario 64 dentro de um PS Vita, de forma perfeita, com os dois analógicos funcionando, um analógico girando a câmera, coisa que nem existia na época. Por exemplo, nesse novo port de Zelda Ocarina of Time, estão vindo algumas modificações que a gente não tem dentro dos emuladores. Por exemplo, a gente pode jogar em widescreen ou em ultra-widescreen. Provavelmente vocês já viram essa imagem em algum lugar, do cara jogando Ocarina of Time com dois monitores, assim, num ultra-widescreen. Ficou bem irada a imagem. Aqui na descrição eu tô colocando o link pro GitHub deles, onde tem as instruções pra você montar o port. E também tô colocando o link pro Discord deles, que é onde você pode baixar um desses arquivos também. E lá já tem muita gente trocando ideia e já tem várias propostas. A galera já tá querendo colocar textura 4K, ray tracing, já tão colocando motion control pra gente poder controlar o estilingue, movimentando só o controle. Tão fazendo melhorias de qualidade de vida, melhorias de todo tipo, que só é possível agora porque o jogo foi completamente decompilado. Essas imagens que vocês viram agora durante todo o vídeo, elas não são do port de PC, tá bom? Já falei antes, mas só pra lembrar. Essas imagens, elas são do jogo Ocarina of Time, que saiu anos depois pro 3DS, oficialmente pela Nintendo. E, se você me perguntar, eu diria que ainda é a melhor forma de se jogar esse jogo. Os gráficos são mais bonitos, já tem motion control, já tem um monte de melhorias de qualidade de vida pra deixar o jogo redondinho. E tá rodando super bem. Se você tiver um bom celular com um Poco F3, um Poco X3, alguma coisa com Snapdragon 845 pra cima, ou um computador legalzinho aí, provavelmente você consegue instalar a Citra e jogar Zelda Ocarina of Time 3D. Mas me conta aqui embaixo, vocês já instalaram aí no computador de vocês o Ocarina of Time? Vocês estão esperando pra instalar no Android, em algum console portátil? Você já fechou o jogo? Nunca jogou? Travou em alguma parte? É um dos maiores jogos da história. Eu, pra ser sincero, nunca cheguei até o fim. Mas agora, aqui dentro do meu Poco, eu pretendo chegar até o final e filmar a tela das principais partes, como vocês viram aqui no vídeo. Galera, pra ser sincero, eu queria ter falado tanto mais coisa. Eu tenho tanto vídeo pra fazer aqui sobre o Retroid Pocket 2+, sobre o V90, sobre os consoles portáteis aqui do canal. Mas hoje, com essa estreia do Halo, deve acabar essa correria e deve ficar tudo mais tranquilo. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e é mini como sempre. Eu volto. No instante. Tchau. Tchau.